Eu não tenho, pode apostar uma fatia de pedra Senhoras e senhores, a bubina Vai começar, o choca no piano A bubina Não vai rolar, vai ver de repente gente Nhoque, 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 nhoque Subiu, subiu, subiu Que existe gente assim Pois dentro do piano moram dois cupins Que dessas estão A bubina Ha, eu não aguento mais Eu pode pular, piz Eles não me deixam tocar A bubina Mas agora, eu tenho uma solução Ultra, super, mega bacana E vai funcionar O que foi? O que foi? Tem um monstro devorador de cupins no estúdio E foi um choca que fez Não interessa pra você, palhaço Olha você mesmo, véio É a coisa mais horripilante Que eu já vi na vida Calme, hominha Calme, eu vou olhar Ela é bonitinha Rapaz Este vai ser seu nome Sabe, cho Tem uma coisa que eu nunca contei pra ninguém Mas eu vou contar pra você Show Quero café Quero café Quero café É Isso aqui é uma porcaria Cacaré, Cucupincha O joca tá conversando com os É palhaço Ah, o canadá Mi é bonit Ai na Fiz do Pierfili Arcula Já você é bonit Ui na Pronto Vai começar a zoada O que foi? Você não vai acreditar Mano O outro cara Ah, deixa eu ver Deixa eu... É o... É tudo um bando de louco Viste Cucupincha Viste Cucupincha Tu comeu a musiquinha do caminhão de gás Valeu, xô, toca aqui Cara, que foi isso? Nossa, caiu seu olho meu Desculpa aí, véio O que que eu faço? Isso aqui deve servir Vixe O que é que o Cucupincha tá aprontando com esse espantado? Xô, voltei Pronto, meu amiguinho Tô de volta Demorei muito Opa O que é isso, xô? Você agora é um pirata Ficou maneiro esse tapa-olho Posso provar? Que delícia! Três horas depois... Ai, 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 tá na hora de acordar! Já! Novidades? Eu também tenho novidades! Ai, 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 cacareco! Tô estufado! Tô cheio de cimento! Mas não tô seguro! Ai, não! Eca! Pegaram o cupim, véi! E o cara se vestiu de espantalho! Ai, como é que eu vou tirar o cupim dessa, mano? Vamo lá! Tupim! Se mexe! Bora sair daqui! Oh, meu amigo! Eu tô preso nessa bancada! Pronto! Agora vem comigo! Oh, menino! Não puxa cime! Me negou aqui! Na barriga não! Ai, não puxa fico, bicha! Tô lhe avisando! Eu te pego por baixo! Não! Por mais a pior, meu filho! Vai daí, tu tá na minha zona de tiro! Que zona de tiro, véio! Vamo logo, Jajão, Jota volta! Aco, bicha! É o último aviso, hein! Não tô aguentando mais, me curar! Vai sair daqui! Eu vou te dar um puxão! Não, não puxa não! Vai dar outra coisa! Tupim! Tupim!